Então vamos lá, quais são as características dos pedidos da comunicação não violenta? Bom, se a gente olhar aqui no nosso modelo, a gente já tem uma ideia de que o que nós podemos pedir para as pessoas é ações concretas, é um comportamento específico, porque eu preciso pedir algo que é observável, de preferência quantificável. Então a gente vai ver aqui, por exemplo, que nos pedidos, as características dos pedidos da CNV é que ele seja específico, não vago. Por exemplo, um pedido vago seria esse daqui, olha, eu gostaria da sua ajuda. Mas a ajuda não é uma coisa específica, a pessoa às vezes não sabe o que é ajuda, né? Ajuda para mim pode ser diferente da ajuda para você. Então, uma forma mais específica de pedir ajuda poderia ser assim, olha, eu gostaria de algum conselho seu sobre como eu posso enfrentar essa situação, ok? Então eu quero especificamente um conselho da pessoa, né? Você poderia ser mais organizado com seus materiais, mais organizado é uma coisa que não é específica. O que é organizado para mim? O que é organizado para o outro? Então, para ser mais específico, a gente poderia dizer, você poderia guardar o seu material escolar na estante e depois que usar e manter lá enquanto não estiver usando? Então isso é uma coisa bem específica. É diferente de dizer, eu quero que você seja mais organizado, né? Eu posso dizer, claro, quando a gente estiver usando as quatro, os quatro componentes da CNV numa mesma conversa, né? A gente pode dizer, olha, eu gostaria que a gente organizasse mais esse ambiente. Você poderia guardar o seu material escolar na estante e depois que usar e deixar lá enquanto não estiver usando, né? Então eu estou, claro, eu estou me remetendo a uma necessidade de organização. Só que na hora de fazer um pedido, eu não vou falar sobre coisas que são necessidades, né? Eu vou falar sobre coisas concretas que a pessoa pode fazer. Então, são específicos, são afirmativos. Eu preciso dizer o que eu quero, não o que eu não quero, né? Porque quando a gente diz assim, olha, eu não quero que você fique... Não quero que você me interrompa enquanto eu estiver no telefone. E aí a pessoa, beleza, daí ela vai lá e liga a televisão e aumenta o volume. E aquilo vai atrapalhar a gente, mas esse me interrompa não está dizendo o que eu quero. Olha, eu gostaria que você fizesse silêncio nesse momento até eu terminar de conversar, né? Ou se for conversar com alguém, falar baixinho, né? Então quando a gente diz o que a gente não quer, além disso, né? Quando a gente diz o que a gente não quer, a punição serve para aquilo que a gente não quer, né? Então, punir o outro é algo que é usado quando a gente não quer que a pessoa faça algo. A punição é um meio para isso, né? Agora, quando eu penso no que eu quero, a punição, especialmente quando a gente pensa na motivação que eu quero que a pessoa tenha para fazer o que eu quero, né? A punição também não serve, né? Então, quando a gente precisa pensar sobre o que é importante para a gente, nós também precisamos pensar sobre uma forma de pedir isso e a punição não vira mais uma opção, né? Especialmente quando a gente quer que a pessoa faça algo motivado pela consciência de cuidado que ela também tem, né? E aí, os pedidos diretos, não indiretos, né? O pedido direto, indireto, ele esconde a nossa vulnerabilidade e não reconhece que as pessoas têm o poder de contribuir com o nosso bem-estar. Na CNV, a gente quer conseguir ter essa relação de horizontalidade, onde a gente está com o outro. E esse estar com o outro, nessa relação, é algo que requer a confiança. E confiança é algo que, infelizmente, né? É algo que depende de uma escolha interna das pessoas, do que elas vão fazer quando estiver na nossa companhia. Então, conviver é algo que nos coloca num papel de vulnerabilidade. Não no sentido de vulnerabilidade social, né? Que, às vezes, é uma palavra que está bastante relacionada a esse termo, né? Vulnerabilidade social. Mas no sentido de perceber que nós não temos controle. Perceber que nós estamos num papel, numa posição onde nós somos afetados pelo outro. Então, é como se a gente estivesse vulnerável nesse sentido de que estamos expostos nas relações, nós estamos expostos, né? E essa exposição, ela é necessária para que a gente não vá para a relação com armaduras, com carapaças, né? Com escudos, né? Para a gente conseguir viver uma relação de confiança sem que tenha uma dominação, né? Sem que eu domine o outro, eu preciso abrir mão das minhas armas. E isso significa estar vulnerável, né? Nesse sentido que a gente está usando aqui a expressão vulnerável. Então, aqui tem mais alguns exemplos de pedidos que não são vagos, né? Ó, eu queria que você fosse mais romântico, né? Isso não é um pedido muito claro. Então, eu gostaria de receber mensagens suas ao longo do dia, com palavras e figurinhas que representam o seu carinho por mim. E que saíssemos para jantar apenas nós dois, cerca de uma vez por mês, o que acha? Algo muito mais específico, né? Algumas pessoas podem dizer, nossa, mas isso acaba com todo o romantismo. Acaba com toda aquela mágica da pessoa procurar descobrir formas de colaborar com o meu bem-estar e me agradar, né? A gente não é contra, na comunicação não violenta, a gente não é contra surpresas. A gente não é contra a criatividade. A questão é que muitas vezes a gente vai dizer que a gente gostaria que a pessoa fosse mais romântica. E indiretamente a gente está dizendo, você não é romântico. Só que a referência de romantismo da pessoa pode ser diferente. Ela pode dizer assim, poxa, mas eu faço tudo por nós, né? Eu faço tudo para ajudar. Eu estou sempre disponível. Você pode me pedir qualquer coisa e eu estou aqui, né? Tipo, olha o quanto eu me entrego nessa relação. E aí a pessoa... E você pode achar assim, não, mas isso não é romantismo. Então, inevitavelmente, o valor romantismo, né? Ele pode ser diferente para as duas pessoas. Se a gente não conseguir colocar isso de forma concreta, a outra pessoa não vai saber. Então, a gente pode fazer um pedido claro para a pessoa. E isso não significa perder o romantismo. Isso significa dar sentido ao romantismo, né? Deixar claro o que é romântico para mim, né? E essa é uma das formas pedindo. Outra das formas poderia ser agradecendo e demonstrando como aquilo é algo que cultiva um tipo de romance que eu gosto de ter na relação. A pessoa, por exemplo, fez uma comida que a gente gosta e ela traz e ela traz com aquele carinho. A gente percebe, assim, que ela vem contente de poder estar se alimentando de algo que é gostoso para a gente, né? E esse poderia ser o momento da gente também demonstrar que essa necessidade de romantismo está sendo atendida. Obrigado por fazer essa comida. É uma forma de cultivar romance para mim. Ela é algo que fortalece, assim, esse carinho que eu tenho por nós, né? Por essa relação que a gente tem. Enfim, estou entrando aqui nessa palavra romântico porque é um exemplo, né? Mas a gente pode pensar em outras palavras como Eu gostaria que você fosse mais esforçado, né? Essa é a mais comum aí para as pessoas que estão na área da educação. Eu gostaria que você fosse mais esforçado. O que é esse ser esforçado? É que você acordasse cedo... E o que é eu acordar cedo? Acordasse às oito horas e tivesse aqui... Acordasse às seis horas da manhã e já tomasse café, se arrumasse e ficasse pronto para ir para a aula. Na hora que eu chegasse na aula, a pessoa já está ali, não chegasse atrasada. É isso, né? Então, a gente precisa descobrir o que é ser mais esforçado. É tentar ficar mais tempo tentando realizar uma tarefa antes de pedir ajuda? É isso? Então, eu gostaria que você tentasse mais, que você... E aí, se a pessoa disser assim, olha, mas eu estou tentando e não estou encontrando um jeito de resolver. E aí, a gente vai dizer, ah, mas você não está se esforçando. Mas espera aí, será que a pessoa não está se esforçando? Ou será que ela não está conseguindo encontrar uma esperança nela de que ela vai achar uma resposta se ela apenas lê o exercício? Né? O que é se esforçar? É ler o exercício? Então, eu preciso explicar para a pessoa o que é se esforçar que eu espero dela. Ó, eu gostaria que você tentasse aplicar essa regrinha aqui. Eu gostaria que você fizesse uma lista de ideias que surgem quando você lê esse texto aqui. Faz essa lista de ideias. Vamos colocar aqui todas as coisas, as ideias que vão surgir, todas as coisas que você interpreta desse texto aqui. E aí, a gente vai olhar essas ideias que surgiram e aí a gente vai tentar ver qual delas que parece mais... Que explica melhor esse contexto para você. Eu gostaria que você fizesse isso, fizesse essa lista e me mostrasse qual que explica mais esse texto para você, por exemplo, né? E a pessoa pode dizer, olha, eu não sei fazer isso. Daí a gente vai dizer, você não está se esforçando. Então, não funciona, né? A gente dizer que a pessoa não está se esforçando. É preciso dizer, olha, você está de acordo se a gente sentar aqui e eu fazer uma vez para você ver? E aí, na próxima, você tenta? Aí, sim, né? Então, às vezes a pessoa diz assim, ah, mas eu estou cansado, ah, eu não estou muito motivado. Aí, ok. Então, é outra coisa. Não significa não se esforçar, significa falta de motivação. Ok, falta motivação. De que forma a gente pode tornar esse estudo mais motivante para ti? Quais são as coisas que você gosta de fazer? Quais são os assuntos que você gosta de conversar? Será que se a gente conversar sobre isso, a gente não encontra uma forma de relacionar esse conhecimento ao que tem sentido para ti, ao que você tem prazer de fazer? Então, assim, às vezes a pessoa não vai nem saber o que ela gosta, porque ela está tão acostumada a fazer o que as pessoas mandam ela fazer, que ela nem sabe o que gosta. Tudo isso serve de indicador para que a gente consiga se orientar e colaborar melhor com as pessoas. Então, dizer que as pessoas não estão se esforçando não é um jeito aí da gente criar essa conexão, essa ponte de cuidado e de contribuição, né? A gente precisa ser mais específico. E nessa competência específica da CNV, que são os pedidos, nós estamos pensando em coisas que a gente quer que a pessoa faça, né? Então, nesse caso, a gente vai estar trazendo ideias e quanto mais específicas elas forem, melhor. Obrigado. Obrigado.